Como parcelar as compras na PSN? E galera, eu tenho recebido muitas perguntas nos vídeos sobre como parcelar as compras na Playstation Plus na PSN. Eu sei que no próprio videogame realmente a gente não consegue parcelar os jogos, mas eu tenho uma solução que pode ser muito boa para você que quer parcelar aquele jogo, está sem condição agora de comprar aquele game à vista. E claro, para você que prefere jogos em mídia digital. Mas, lembrando, se você não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder as dicas como essa que vão te ajudar. E claro, se você gostar desse vídeo, além de se inscrever, compartilha com aquele seu amigo que quer comprar aquele jogo. Mas antes, eu tenho que falar que esse vídeo não é patrocinado. A solução que eu vou trazer aqui, realmente é algo que eu testei e aprovo para vocês. Já utilizei essa forma para parcelar jogo ou até mesmo assinatura da Playstation Plus. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. E galera, é o seguinte. Como a gente consegue parcelar um jogo na Playstation Plus, na PSN? Realmente, você não consegue parcelar um jogo dentro da loja. A forma que você teria para fazer esse parcelamento seria através de Gift Card. Bom, mas você vai falar, Diego, Gift Card eu não compro em lojas físicas, onde eu raspo aquele código e consigo inserir na loja da PSN? Sim, você compra o Gift Card, também é uma forma, né? Você ir até a loja, comprar o Gift Card e parcelar por lá. Mas se você já quer fazer algo mais rápido, não ter que ir até uma loja, encontrar o Gift Card do valor que você precisa, a solução é você comprar um Gift Card online. Eu vou indicar aqui para vocês um produto que eu já testei, um site que eu já testei. Então, igual eu disse, o vídeo não é patrocinado, mas eu já utilizei e garanto para vocês que funciona. Então, eu vou apresentar agora para vocês essa solução. Então, eu apresento para vocês, acredito que muitas pessoas devem conhecer, mas para quem não conhece, esse é o site da 03 Games. É um site que eu já testei, tá bom? Já comprei Gift Card aqui e já parcelei. E você entrando no site da 03 Games, você já vê logo de cara aqui, ó, cartão presente, R$300,00, da PlayStation Store. Bem legal. Então, aqui você, não só para PlayStation, tá? Qualquer Xbox, Nintendo, jogos para PC, jogos mobile, Google Play, você consegue comprar aqui. Então, basicamente, eu vou clicar aqui, ó, em PlayStation, já está de cara, no site da 03 Games. E olha, quantas opções de Gift Cards você pode comprar sem precisar ter que ir até uma loja física. Vou dar um exemplo aqui. Vamos comprar, vamos dizer, um cartão de R$450,00 para você assinar a PlayStation Plus. Clica aqui. Aí você vai ver aqui o cartão presente. E ele é aquele código que você resgata lá na PSN, que eu vou mostrar para vocês lá no PlayStation 5, para vocês terem ideia lá no PlayStation 4. Então, aqui, ó, R$450,00. Cartão PSN, R$450,00. Aí, aqui, você pode pagar à vista via Pix. Mas o que vai interessar para a gente aqui, que até o assunto do vídeo, é a parcela, ó, R$450,00, ou até seis vezes de R$75,00 no cartão. Então, aqui, você escolhe a quantidade de cartões que você pretende comprar. Claro que aqui é um valor grande. Provavelmente, a pessoa vai comprar apenas um Gift Card. Aí, você colocou no seu carrinho. Você clica em comprar. Aí, aqui, é basicamente você continuar com o Pix. Mas, não, você vai continuar para fazer um pagamento através do cartão. E, aqui, o site, ele é bem seguro. Ele verifica a conexão, se é segura, para não ter nenhum risco ali durante a transação da compra, né? Aí, aqui, faz o login, normalmente. E, pronto. Aí, aqui, ele já vai aparecer as opções que você quer. O Pix, o boleto. Mas, claro, a gente quer cartão de crédito. E, está escrito aqui, ó, parcelinha até 12 vezes, tá? Olha só, 12 vezes. Só que, vamos avisar, que aqui, por exemplo, lá estava marcando seis vezes, né? Então, há seis vezes de R$75,00 ela é sem juros. Passou de seis, sete vezes, já tem ali juros. Então, é interessante ficar um pouco atento aí na hora da compra. Então, até seis vezes sem juros aqui, por exemplo, no valor de R$450,00. Então, aí você comprou, eu não vou comprar agora, mas, na hora que você compra, você tem até 24 horas, né? Após a aprovação do pagamento, para receber o código via e-mail, para você resgatar esse valor, tá? Então, é bem simples de fazer. Lembrando, igual eu disse, esse vídeo não é patrocinado, mas você entrando aqui no site da Série 3 Games, você vai ver que é algo bem simples e seguro. E, também, ó, por exemplo, eu mostrei o valor maior aqui de R$450,00, para aqueles que assinar a PlayStation Plus Deluxe, um exemplo. Mas, se você quer comprar algo mais em conta, comprar aquela skin, né, para o seu personagem do jogo, você tem aqui, ó, R$70,00, R$50,00. Por exemplo, você quer R$60,00, né? Aqui só tem um cartão de R$70,00. Você pode comprar um de R$50,00, e adicionar também no seu carrinho, mais um de R$10,00. Você consegue fazer isso, ó. Mais um de R$10,00. Ó, adicionar no carrinho. Aí, eu vou lá no carrinho, ó, vou remover aqui o de R$450,00, que eu esqueci, né? Ó, aí ficou o de R$50,00, mais o de R$10,00, R$60,00. Aí, você resgata os dois, e na sua PSN vai ter os R$60,00, tá bom? Então, aqui foi só o exemplo do site. Eu vou lá no PlayStation agora mostrar para vocês onde você resgata o código, tá? Após você ter feito a compra e parcelado aqui, tá bom? Pronto, galera. Já estou aqui com o meu PlayStation 5 ligado e vou mostrar para vocês aonde você vai resgatar o código após você receber ele no seu e-mail. Pronto, galera. Já estou aqui, né, no sistema do PlayStation 5. Aí, você vai vir aqui na PlayStation Store. Novidades, vai coleções, ofertas, assinaturas, navegar. Você vai até os três pontinhos ali, ó. Chegou nos três pontinhos do lado do carrinho aqui. O mais. Você vai apertar o X. Aí, como vocês podem ver, minha carteira está zerada. Aí, você vai descer aqui para resgatar o código que a 03 Games enviou no seu e-mail. Aí, você vai digitar aqui os dois caracteres que foram enviados no seu e-mail. Após você ter digitado, você vai descer aqui até resgatar. Apertou em resgatar, vamos dizer que você comprou aquele voucher de R$450,00. O valor, você vai voltar aqui em mais. Aí, a sua carteira vai aparecer ali já o valor de R$450,00. Onde você vai poder comprar jogos, fazer assinaturas da PlayStation Plus, vice-versa. Então, aí aqui, como vocês podem ver, aproveitando que a gente está no PlayStation 5, você vê que aqui, ó, forma de pagamento, cartão de crédito ou débito. Mas, infelizmente, mesmo aceitando o cartão de crédito, eles não parcelam as compras, tá? Aí, vamos dizer que você resgatou ali, né, um valor ali de R$450,00. Vamos pegar aqui um jogo, ó, Resident Evil 4. Aí, você vai ter o valor de R$450,00. Então, você vai conseguir comprar por R$259,00 aqui o jogo. Aí, vai estar, você vai confirmar a compra aqui. Aí, todas as vendas são definitivas. Aparecem todas as informações normalmente, ó. Crédito, reembolso, sujeito a aplicação de imposto, taxas adicionais. Aí, aqui, no caso, se você não quiser ter resgatado, um exemplo, o valor antes ali, igual eu te ensinei, na hora da compra do jogo, se você quiser comprar algo bem específico, aqui, você já pode vir direto no resgatar códigos e cartões presentes na hora, tá? Então, se você for comprar algo mais específico, você já pode escolher o produto e direto resgatar o seu código aqui, tá bom? Agora, se você quiser só deixar o seu saldo aí pra você utilizar, né, comprar algum skin, algo assim, você resgata por ali, onde eu ensinei na parte do mais. Então, galera, o vídeo foi basicamente isso. Deixa aí nos comentários se você já fez, né, já comprou jogos dessa forma, gift card, né, dessa forma parcelado. E, espero ter ajudado aí, se essa dica te ajudou, ou se você tem algum colega que não sabia disso, já compartilha com ele pra ajudar. Ah, lembrando, link na descrição do nosso canal de ofertas no Telegram, sempre tem as melhores promoções de videogames, notebook, celular, eu mando nesse canal de ofertas. Então, o vídeo é basicamente isso, tamo junto, até a próxima, valeu, falou, é nóis!